Ah, gente, acabei de gravar hoje, já tô sem fala. Uma coisa importante, tá? Pra quem tá no... Pessoal do que tá nos grupos da gente, do WhatsApp, do curso, não caiam em golpe. Não estou pedindo dinheiro a ninguém. O único dia que o curso será vendido é no dia 7 de setembro, dia da independência. Ponto. Se alguém estiver pedindo dinheiro pra você, se passando por mim, dizendo que vai vender meu curso antes pra você, não acredite que eu já tô recebendo muita gente que tá caindo nesses golpes. Não. O único dia que o curso será vendido vai ser por mim mesmo, aqui no dia 7 de setembro. Se qualquer coisa fora isso, é golpe, tá? Não caiam. Então, até o pessoal que já tá participando do grupo, às vezes tem gente que entra no grupo já com interesse de pegar o seu número, tentar vender alguma coisa pra você usando o meu nome. Não caiam. Então, o meu curso será lançado unicamente nesse dia, dia 7 de setembro. Só. Ai, tanta felicidade quando chega. A gente colocava... A gente colocava... Obrigado.